Agora, os suspeitos se estupraram uma menina e depois jogar o corpo desta garota num córrego. Esse cara, esse sujeito se entregou à polícia. Tem imagem dele? A menina é a Agatha. Agatha Nicole. Ela tinha apenas seis anos e ela vai aparecer na imagem. Ela brincava no quintal de casa com os irmãos. De repente, um homem aparece e convence a criança a dar uma volta com ela. Você tem a imagem dele? Vou mostrar pra vocês aqui. Essa imagem. Olha a imagem ali. A família da Agatha Nicole percebe o sumiço e começa a fazer as buscas pelo Engenho Novo, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, onde eles moram. Os moradores dizem ter visto um suspeito jogando uma mala no córrego, certo? Olha a imagem ali, gente. Tem um córrego ali e a polícia e os bombeiros foram chamados. Cerca de nove horas depois do rápido. E o pior, confirmar. O corpo dentro da mala realmente era da pequena Agatha. Os parentes da criança dizem que o homem que raptou a criança é conhecido na região. As câmeras de segurança gravaram esse suspeito, como você tá vendo na imagem. O cara jogando de uma frieza absurda. Ele joga a mala e vai caminhando tranquilamente. Tranquilamente, cara. A gente tem a reportagem sobre esse caso, Omário. E tem a imagem dele se entregando. Eu já posso chamar essa reportagem pra turma acompanhar. Então, gente, veja agora no Cidade Alerta Especial essa reportagem. Repare no alto da imagem. O assassino está vindo ali com a mala. Esse homem matou uma criança de seis anos. Matou a Nicole. Vai jogar a mala. Meu Deus, que sangue frio. Veja agora por essa outra câmera aqui da rua. Lá vem ele lá, no alto do vídeo. Vejam só. Lá vem o monstro, hein? Olha ele aí vindo com a mala. Jogou. Agora reparem. Ele vai voltar pra conferir. Olha. Olha o monstro. Agora ele vai passar bem pertinho dessa câmera aqui. Olha, a menina, a pequena Nicole, de seis anos, estava brincando aqui nesse corredor, onde tem uma vila de casa. Ela mora lá no fundo. Entrava e saía com as meninas que tem aqui. Por volta das 18 horas, esse homem chegou aqui. Provavelmente ele viu a menina aqui na calçada e ela entrou. O detalhe é que esse portão aqui, olha, ele fica engostado durante o dia. E é fechado com o cadeado após as 20 horas. Ele se aproveitou disso. Viu a Nicole, menina bonitinha, e chamou a menina. E ela disse, vou te dar doce, vou te dar biscoito. Na hora que tudo aconteceu, a mãe estava fazendo comida, preparando a janta. E ela brincando. Esse é o local onde o homem jogou a pequena Nicole, de seis anos, aqui nesse rio. O que ele fez, não se faz. A criança tem seis anos, uma vida. Esse homem é morador aqui na região. Ele é morador aqui porque o local onde a menina estava é bem pertinho, ali na verrua, 24 de maio. E o detalhe é que assim que a menina sumiu, a mãe, todos saíram para buscar a menina, e vocês viram esse homem na rua. Vimos, nós vimos ele lá no posto, lá do outro lado. Não, assim que saiu para buscar, a minha irmã e a mãe, que é minha prima, viram ele e falaram assim, e o moço, tu viu uma menina assim, assim, mostrou o tamanho, ele abaixou a cabeça e fez assim. Quando elas iam entrar na rua, ela desceu para lá de bicicleta com uma outra menina. A gente pensou que ela tinha ido para o prédio ou estava perdida. Eles estiveram aqui. Passamos, subimos. Quando a gente voltou, tinha três pessoas aqui. Eu parei ali, eu estava do lado de lá, eu atravessei, parei ali e falei, meu Deus, o que eles estão olhando aí? Foi quando o moço virou e falou, uma menina que acabou de ser jogada dentro da mala. Na porta do IML, sem forças e inconsolável, a avó de Agatha Nicole mal conseguia falar. Tamanha dor é de saber que nunca mais vai ter a neta nos braços. Um homem teria raptado ela no momento em que a menina brincava na vila onde morava em Engenho Novo, Zona Norte. Foram horas de angústia à procura de Agatha Nicole. A família chegou a pedir ajuda na internet. No fim da noite, veio a notícia que ninguém queria ouvir. Uma senhora passou e viu um rapaz jogar uma mala dentro desse rio, no Engenho Novo, e que nessa mala, quando ela foi ver, tinha uma perninha de uma criança, com as características da minha neta. Estas imagens foram feitas no momento em que o corpo de bombeiros e a delegacia de homicídios chegaram ao local. A mãe da menina, que prefere não mostrar o rosto, estava com a polícia quando a mala foi aberta. O local onde o corpo foi deixado fica na rua que dá acesso ao Morro São João, bem próximo do lugar onde a menina foi sequestrada. Quem esteve aqui para fazer o reconhecimento oficial do corpo foi o avô da menina, que lembrou o quanto ela era extrovertida e carinhosa. A semana passada eu falei com ela pelo Face, da mãe dela, vô, quando é que você vem aqui? Eu falei, quando eu te dar um dia para o vô ir aí. Acabei não vendo ela. Ele acabou com a família. Ele acabou com a família. A dona era uma criança ruim, se mostra fazer isso com ela. Eu não entendo por que ele foi fazer isso com ela, não estou entendendo. O desabafo é de uma mãe que ainda tenta entender a morte bárbara da filha. A Agatê era uma criança muito alegre, brincalhona. Gostava muito de ir para a escola. Gostava muito dos irmãos dela, das primas dela. Ela era uma pessoa muito amiga de todo mundo. Que ela pudesse ajudar, ela ajudava. A mãe prefere não mostrar o rosto por medo. Esse homem estava lá no meu portão. Fui e perguntei se ele viu ela por ali. Aí eu falei para ela e falou assim, não, não vi ela não. Aí me ajudou a procurar ela e tudo. O caso chocou até policiais da divisão de homicídios. Realmente, o que a equipe virou no local dessa madrugada chocou todos. É uma criança de apenas seis anos, morta, jogada dentro de um córrego. Tivemos informação agora recente que causou mais indignação ainda que ela tinha sinais de ter sido abusada sexualmente. Este é o segundo caso do tipo este ano no Rio. Em janeiro, o corpo de Tiffany de Almeida, de 11 anos, foi encontrado dentro de uma mala em Acari, também na zona norte carioca. O assassino foi preso. É uma aberração. É difícil da gente entender. Ou melhor, não dá para entender. Até porque esse sujeito... Deixa eu falar com o Leonardo Lara ao vivo no Rio de Janeiro. Esse sujeito, Léo, o cara é pai de dez filhos. Não é isso? Não é isso? Boa noite. Exatamente, William. Acabei de voltar. Boa noite para você. Boa noite para todos. Acabei de voltar do enterro da Agatha. A mãe muito emocionada. Precisou ser amparada pelos familiares. E nem a prisão do assassino foi capaz de diminuir a dor e o sofrimento dessa família. O Alexandre Alves tem 43 anos. Ele já tinha sido preso, pelo menos, outras três vezes pela polícia por crimes como tráfico de drogas. E tentativa de homicídio. Conversei também, William, com o delegado que comandou toda essa investigação. Ele ouviu o depoimento do Alexandre, que é conhecido como maluquinho. Pois esse maluquinho confessou tudo com muita frieza e deu detalhes do crime. William, ele chegou, inclusive, a abrir uma cova no quintal da própria casa. A intenção seria enterrar ali o corpo da criança. Acabou mudando de ideia. Colocou dentro da mala e arremessou a mala nesse rio, no Engenho Novo, na Zona Norte, aqui no Rio de Janeiro. Uma testemunha viu a cena, chamou a polícia. E quando os bombeiros chegaram ao local, a pequena Agatha já estava sem vida, William. Olha, uma criança de seis anos, Léo, ela não tem maldade na cabeça. A cabeça está do adulto, né? E uma criança, você pega e chama a criança, olha, vem brincar aqui. Olha que cachorrinho bonitinho. Olha, vou te dar um brinquedo, vou te dar uma bala. A criança vai, porque ela não tem maldade. Agora, o cara é um psicopata. Frio, planejou essa história toda, teve a capacidade de botar essa criança dentro de uma mala e jogar no rio. É um crime bárbaro. O que eu posso falar para o senhor que está me acompanhando agora? Oriente o seu filho a não conversar com estranhos. Sabe, Lara, essa coisa que a avó da gente falava é uma realidade. Ainda temos pessoas desse jeito que nós mostramos desse homem, que pode mostrar a imagem dele chegando na delegacia, né? Um cara que tem dez filhos e é capaz de fazer uma história dessa e contar com muita tranquilidade para o delegado. Os policiais falam assim, pô, não estou acreditando, irmão. Jura que você fez isso e o cara vai falando, vai descrevendo tudo, amigo. Então, assim, essa aberração, o que você, como pai, tem que fazer? Orientar o seu filho. Independente da idade dele. Pode ser uma criança de seis anos, de dez, um pré-adolescente de doze, um adolescente de dezesseis, ou até mesmo a tua filha ou teu filho com vinte anos, ou até mesmo você. Evite conversar com o estranho, cara. Assim, eu tenho vários casos. A gente que acompanha o cotidiano, né, daqui no jornalismo, a gente vê boa noite, Cinderela. Pessoas que param no bar, começam a conversar com a outra, o cara coloca uma bebidinha ali ou te dá uma bala. Temos casos de idosos que receberam uma bala na fila de um banco e acordaram um dia depois sem saber o que tinha acontecido, porque eles colocam substâncias que apagam a pessoa. Então, Lara, obrigado aí. É difícil para a gente lidar com uma realidade dessa. É uma coisa muito cruel envolvendo uma criança de seis anos. Um abraço carinhoso a toda a turma da Zona Norte do Rio de Janeiro, ali da 24 de maio, Engenho Novo, Riachuelo. Obrigado pela audiência de vocês e um abraço à nossa equipe do Rio, tá bom? Obrigado pela sua participação. Tenha uma excelente final de sábado.